Olha, você gosta de história de superação? Gosta de ler? Olha, eu tenho uma ótima dica de um livro. Preste atenção. Olá, gente! Eu estou aqui ao lado do filho de Paula. Sei que é graduado em Direito, pós-graduado em Direito, mas já escreveu vários livros também nessa área, professora acadêmica e tudo mais. E agora está trazendo esse livro, que é o terceiro livro que você traz, de autoajuda. Qual é a inspiração, Julio, para escrever esse tipo de livro? Na realidade, a vida é uma inspiração maior. Nietzsche é muito feliz quando ele diz que é preciso viver o caos para se dar à luz a uma estrela cintilante. Então, quando nós vivemos determinados caos, determinados problemas em nossas vidas, isso nos leva, muitas vezes, a uma inspiração. E essa inspiração me levou a escrever esses livros. O primeiro livro, O Impulsivo para o Homem, O Impulsivo para Deus, Superando Crise. E esse é o terceiro, Nessa Linha, Prospere. Cada passagem colocada nesse livro, cada história constituída nesse livro, elas são histórias muito marcantes, são histórias realmente que nos levam a uma reflexão, nos levam a uma meditação do que somos, quem somos, o que é que fazemos. Então é importante que nós possamos buscar esse equilíbrio, né? O equilíbrio no ter e o equilíbrio também no ser, ser pessoa, né? Que é que Garde diz que o homem é um ser, por excelência, um ser de angústia, né? E essa angústia do homem, ela pode ser trabalhada, ela pode ser suprida a partir do momento que ele tem acesso à palavra. Então, acho que a inspiração maior desses livros é a inspiração do Espírito Santo. Agora fica só o convite para o pessoal que está em casa, ler, conhecer um pouquinho, aprofundar também esse conhecimento e sentir um pouquinho de tudo que você quis trazer, né? Obrigada, eu juro. Ok, um abraço. Um beijo.